Olá estudantes da primeira série. Neste vídeo nós vamos falar sobre os artigos definidos e indefinidos no masculino. Vamos a eles? Então nós temos aqui uma notícia do jornal espanhol El País que vai trazer o que? O uso de máscaras defeituosas obriga a isolar a mais de 10 mil trabalhos sanitários. Então o uso de máscaras defeituosas obrigou a afastar ali a isolar mais de 10 mil trabalhadores da área da saúde. Sanidade admite, Ministério da Saúde admite que a falta de equipamentos de proteção desde que se instalou a crise favoreceu essas infecções e que acumula hoje 15% de contágios. Hoje que eu digo, porém, foi no dia 20 de abril de 2020 que saiu essa reportagem, ok? Aqui, pessoal, vocês observam que nós temos algumas palavras sublinhadas em verde, né? Vocês lembram o que são essas palavras sublinhadas em verde? Nós estamos falando dos artigos definidos e indefinidos. Para que haja um artigo necessita ter um nome, ter um substantivo. Eles sempre vêm acompanhando. Esse nome pode ser masculino ou feminino. Olha aqui nesse caso, então, os substantivos. País, uso, falta, crise, infecção. Coletivo, 15% e contágios. E o que essas palavras têm a ver uma com a outra? Olha que interessante. El, 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 el e los. Eles, como eu já disse, antecedem e identificam o gênero do substantivo. Vão identificar, então, se a palavra é feminina ou masculina e se ela está no plural ou no singular. Os artigos masculina e feminina e espanhol, então. Eu posso ter como definidos el e los e como indefinidos un, uno e unos. Agora nós temos aqui uma historinha do Snoopy, beleza? Que diz assim, Charlie Brown chega dizendo que tem telefone para ele e ele já diz que ele sabe quem que é. Está lá conversando no pensamento, né? Que ele não fala. Ah, eu sabia. Até que no final ele diz, los jueves, los secretarios siempre dicen que están enfermos. As quintas-feiras, os secretarios sempre dizem que estão doentes. O artigo definido ou determinado é utilizado para se referir a um elemento específico, já mencionado e que supõe identificá-lo pelo interlocutor do discurso. E agora, outra tirinha do Snoopy aqui. Sabe o que eu penso? Eu penso que você teria sido um bom gato. Eu não. Nunca que eu iria comer um rato frio em uma manhã neblinosa. Aqui já estamos falando do artigo indefinido, né? Ou indeterminado masculino. É utilizado para introduzir um elemento novo ao discurso. Não identificado ou definido. Compreendendo um pouquinho mais. Observe o emprego dos artigos definidos no comic. O gaturro, o que ele gosta? Ele gosta de dormir quando faz frio. Não gosta? Quem que não gosta? Não é só o gaturro. Aí tem algumas palavras que dizem assim. Cafecito. El cafecito. É um substantivo masculino. Olha lá, então. Singular masculino, el, que é a mesma coisa que o. Isso ocorre nas palavras el frío e também el raíto. O frío, o raio. Quando usamos o artigo definido uno, porque nós usamos un e usamos unos. E uno? Quando está apresentando como numeral ou substituindo um substantivo. Olha o exemplo. Por que entre o amarelo e o azul prefere um ao outro? Nesse caso eu uso uno a outro. Final da frase, que era o solo uno. E antes da preposição de. Uno de los problemas de Alba. Es que no sabes decir la verdad. Uns problemas de Alba é que ela não sabe dizer a verdade. Nesse caso, então, usamos o uno e não o un. Aqui estão agora, então, a tabelinha com os pronomes definidos e indefinidos masculino. El e los, né? O singular e plural. E quando é indefinido, eu posso utilizar o un e unos. Neste vídeo, nós falamos sobre os artigos definidos e indefinidos. Espero que vocês tenham gostado e hasta luego. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.